Olha o Swing Olha a gente tem que começar Eu não consigo mais ficar assim Esse jogo de emoção e sedução Vai acabar fazendo a gente enlouquecer Olha a gente tem que decidir Se vai em frente ou para de uma vez Você fica insinuando o que me quer Tem coisas que não tem nada a ver Sinta o jeito de me olhar Desperta fantasias e me faz sonhar Gosta de me provocar Mas tira um pouco de fora e me deixa da saudade Sem você não sei o que fazer E bota o meu na minha boca e me diz que não Gosta de adiçar o fogo do meu coração E fica só jogando charme, mas na hora dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Esse teu jeito de me olhar Desperta fantasias e me faz sonhar Gosta de me provocar Mas deixa o corpo de fora e me deixa da saudade Sem você não sei o que fazer E bota o meu na minha boca e me diz que não Gosta de adiçar o fogo do meu coração Fica só jogando charme, mas na hora dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá E bota o meu na minha boca e me diz que não Gosta de adiçar o fogo do meu coração Fica só jogando charme, mas na hora dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá E aí Play милли heitado Schu weten chai Música 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 Ferreira